Bom dia, boa tarde, boa noite galera, meus amigos, vamos lá para o unboxing, ou inbox, ou tvbox né galera, como vocês preferirem tá, pessoal, esse vídeo aqui, o intuito dele é mais como prova, tá ok, eu coloquei aqui uma fita aqui no meu endereço tá, para vocês não, não, pessoas maldosas né pessoal, na internet tem todo tipo, tá ok, e aqui tá meu nome completo, tá, vou deixar aí tá, porque como esse vídeo aqui é como prova, tá, tá meu nome completo aqui, tá, o vendedor pode olhar aí, tá, cadê, de repente ele vier com problema tá, esse aqui é meu nome tá, beleza, eu só, só questão de segurança, eu deixei meus dados de fora, tranquilo, então vamos lá, pessoal, o intuito desse vídeo aqui, como eu já falei né, a gente vai abrir ela, como vocês estão vendo, tá tudo lacrado ainda tá, não abri nadinha, ainda ó, ok ó, ok ó, lacrado, lacrado, cadê, a gente mora aqui ó, tadinho ó, aqui embaixo também ó, tá lacrado ó, beleza, pelos lados também ó, tudo certo, amassado aqui do escorreio, tranquilo, é um vídeo com prova, tá ok, deixa eu só pegar aqui o estilete, deixa eu ver, eu deixei ele, é, é, o estilete sumiu de novo né, ele deve tá lá pra fora, lá na minha outra bancada que eu tenho lá, galera tá, que agora eu tô aprendendo mexendo em TV, então vamos lá, aqui ó, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver aqui pra gente, pra vocês visualizarem melhor tá, vamos lá daqui ó, pra vocês, ok, vamos lá, tá aqui também, pra não aparecer meu endereço, tá, pessoal, Beleza, abriu, vamos ver o que tá aqui dentro, meu pessoal, é, galera, PCI Express, acho que esse é o nome né, pessoal, pessoal, vamos ver o que tá aqui dentro dessa caixa, mas eu acho que vocês já, já perceberam o que é né, vamos ver, vamos, como é que eu vou tirá-la daqui, deixa eu virar ela aqui ao contrário, desculpa aí tá, pessoal, tosse meio seca, apareceu uma imagem aqui, tranquilo, vamos lá, aqui ela, caixa vazia tá, vamos colocar ela aqui, pessoal, aqui ela tá com lacre, tá, tá com lacre da loja, entendeu, lacrada ainda, ó, vocês estão vendo, vou tentar focar direto aqui pra vocês, tá, lacrado, 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 ok, como vocês estão vendo aqui, galera, é uma placa de vídeo, tá, aqui ó, games, ok, séries, gráfica, tá, tá, é, 12, Windows 10, né, suporta até o Windows 10, tranquilo, o que mais, beleza, essa é a marca, né, eu vi um bons comentários, vamos ver aqui na parte, aqui também, aqui é o número de série dela, tá, pessoal, ó, é uma RX, tá, 580, 8GB, D5, 256, é, não sei que porra é essa no final, eu não entendo muito bem da área da computação, mas eu sei que ela é boa, é uma placa de vídeo básica pra gente rodar os jogos que a gente gostaria, né, então, vamos lá, vamos lá, opa, então, lac, né, pessoal, vamos romper esse lacro aqui, vou colocar aqui pra vocês, pra vocês visualizarem bacana aqui eu rompendo o lacro, beleza, o lacro foi rompido, apareceu uma porra aqui na frente, peraí, pessoal, beleza, rompeu, vamos tirar aqui de novo, oxe, me furou aqui nessa porra, tranquilo, vamos lá, tirei um lacro aqui, vamos abrir ela agora, aqui, tranquilo, faz parte, bom, pessoal, vamos lá, beleza, pessoal, ela veio bem embalada, né, pessoal, bem embalada mesmo, bem protegida, então, olha o tamanho da mão, essa, pessoal, olha, grande, grande mesmo, tá, olha o tamanho da minha mão, que é uma caixa de banana grande, tá, viu, olha o tamanho dela, vou colocar aqui, tá, pra vocês visualizarem, ó, não veio mais nada, tranquilo, então, vamos separar a caixa pra cá, e ficar com ela aqui, meus amigos, olha o tamanho dela, galera, ó, é um monstro mesmo, ela não veio, pessoal, com nenhum tipo de cabo, aqui, no kit da placa-mãe, vem a todos os cabos, beleza, pessoal, vamos ver se ela tem alguma marca de uso aqui, essa marca aqui, Vanheta, pelos comentários, eu vi que ela é marca boa, tem um selo, o selo, tá, pessoal, de garantia até aqui, ó, tá, beleza, cadê, eu vou colocar aqui pra vocês, ó, selo ainda, selada, 2023, ó, ó, e aí, pessoal, deixa eu dar um zoom pra vocês aqui, bem, aqui é onde fica o processador, aqui tem um capacitor aí, capacitou, tem vários capacitores, quer dizer, né, beleza, bom, pessoal, nenhuma marca de uso, pelo que eu tô vendo aqui, ó, os parafusos aqui, deixa eu dar uma olhada, os parafusos, vamos dar uma olhada, não tô vendo nada aqui de marca de uso nos parafusos, pessoal, vou tentar focar aqui pra vocês, tá, uma, RX80, tá, beleza, como vocês já viram na caixa, tranquilo, escolher, aqui por dentro, pessoal, ó, aqui, galera, nem, ó, ah, tá, tem, tem marca de uso aqui, pessoal, ó, aqui no espino dela, eu vou fazer uma limpeza, né, quando eu for fazer o teste nela, vamos lá fazer uma limpeza aqui, tem marca de uso, deixa eu tentar marcar pra vocês aqui, ó, então, ela já foi usada essa placa, ó, bem aqui, ó, deixa eu tentar aqui, ó, marca de uso dela, ó, marcação no pino, né, essa é a marcação de uso, entendeu, então, ou eles fizeram o teste antes de enviar, entendeu, ou, ou já foi usada, né, pessoal, pelo que eu sei, elas já foram placas usadas, tá, pessoal, de mineração, mas pelo estado que ela tá aqui, visualmente, tá bacana, parece que é nova, tá, pode ser que eles só testaram aqui, ó, tem que testar antes de enviar, né, claro, né, então a gente vai fazer uma limpeza aqui, pessoal, ó, pegar uma borracha, mas a placa é nova, tu tá passando, tu tá passando borracha, é, porque tem uma marca aqui, né, pessoal, é sempre bom te dar limpar os conectores, antes de testar, né, não custa nada, eu não sei onde tá meus pincéis, eu acho que tá lá pra outra bancada, mas tem um aqui, eu vou jogar aqui pra fora, tá, ela, pra ela não ir pra dentro, essas borrachas, beleza, e vamos agora aqui na parte de, trás, também, marcas de usos, então vamos só dar uma passadinha aqui, uma borrachinha, pra limpar, pra limpar, beleza, saiu aí, então, pessoal, esse aqui é o vídeo da placa, da, esse é o vídeo 1, tá, o vídeo 1 da, da placa de vídeo, tá, ok, vamos olhar aqui, que eu não mostrei pra vocês, né, aqui vem com uma entrada HDMI, esse aqui eu não sei, não esqueci o nome dessa outra entrada, e esse aqui, sabe lá que porra é esse aqui também, então, até o, aparentemente, pessoal, tá tudo certo com ela, tá, o selo de garantia tá aqui, não tem nada furado aqui, tudo certo, então, só testar, né, pessoal, beleza, então, eu vou, eu vou pegar outro, eu vou, vamos testar o kit agora, pessoal, vamos ver se o kit tá tudo certo, se chegou tudo certo, vamos só embalar de novo ela aqui, tá, colocar na nossa, aonde veio, né, tudo certinho, protegido, aí eu quero trazer um vídeo, pessoal, montando ela, tá, montando, tá, vou tentar trazer um vídeo montando ela, beleza, vamos colocar ela aqui, e vamos fechar ela, entendeu, uma separadinha aqui, ela encaixa bacana, vamos ver aqui, né, a borracha veio pra fora, vamos ajeitar aqui, né, agora, né, vamos lá, a borracha, né, tá dentro, veio bem protegida, tanto embaixo como em cima, se amassar, se amassar só a caixa, fechar aqui, beleza, e vamos colocar a nossa caixa aqui, onde veio ela, certinho, bem encaixada, tranquilo, pessoal, então vamos pegar nosso kit da placa-mãe, aqui é grande, tá, pessoal, deixa eu tentar enquadrar ela aqui, e, pessoal, eu, deixa só eu fechar assim, meu endereço aqui, rapidinho, deixa eu tirar a mesma coisa aqui desse aqui, só pra, não deixar meus contatos aqui, deixar tudo à vista, tá, pessoal, eu não sou técnico, tá, pessoal, não tenho interesse de, 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 consertar a guarda do YouTube, mandarem pra mim, tá, eu não tenho esse, esse coisa ainda, tá, graças a Deus eu tenho meu trabalho fixo, espero, se Deus quiser me abençoe, e continue sempre com ele, né, então, aqui é mesmo só hobby, tá, eu já, claro que também já ganhei dinheiro, consertando aparelhos aqui, né, então vamos lá, pessoal, apareceu um caramba aqui na frente de novo, beleza, vamos lá, esse aqui, pessoal, é o kit da placa-mãe, tá, esse aqui é meu nome, tá, é, mas pro vendedor, é, saber quem é, tá, ó, tranquilo, ó, tudo certo, tá lacrado, tá, pessoal, lacrado, lacrado, beleza, não abrir ainda, tudo lacrado, beleza, a parte de trás também tá lacrada, sem nenhum tipo de, de abertura, nadinha, tá até, passando os, aqui atrás também, ó, beleza, na frente também, ó, tá ok, e vamos tentar tirar ela aqui, pessoal, vamos ver se a gente consegue tirar por aqui, ó, tá saindo, o barulho é normal, tá, daqui tem isolante aí, beleza, e vamos tentar abrir o bicho agora, ó, ela é aberta por aqui, deve ser só colada, é, só colada mesmo, então, vamos lá, vamos ver que placa é essa, meus amigos, tá, não deixei nenhum suspensio, nenhum suspensio, olha, meus amigos, é a X99QD4, a famosinha do YouTube, tá, eu vou explicar por que que eu comprei ela, tá, porque, né, futuramente, né, vamos lá, vamos lá, beleza, meus amigos, tranquilo, ó, show de bola, os acessórios que ela veio, veio um palito, para ligar o HD, o SSD, ver os parafusos do suporte, tá, o adaptador, e o que tem aqui, pessoal, ah, tá, são as memórias, né, vamos abrir aqui essas memórias, vou cortar aqui mesmo, beleza, o kit, a memória, a marca, a, a Temizy, tá, elas foram testadas também, tem marca de, de teste delas, entendeu, nova, parece ser nova mesmo, aqui ó, deixa eu focar aqui para vocês, ok, vamos ver, DDR4, tá, 8GB, 266 GHz, tá, uma tem 8GB, então, somando, da, da, 50, 50GB, miserável, né, pessoal, quase acertou, aquele do, o matemático do YouTube, né, cada um da, as duas são, uma das 16, né, pessoal, que vocês já sabem, então, vamos lá, deixa eu, vamos deixar nossos, acessórios aqui, aqui, aqui tem um espelho, tá, pessoal, espelho aqui não é para ver feiura não, tem o espelho da placa mãe, tá, tranquilo, vamos ver aqui, que tem mais por dentro, aqui não tem mais nada, ela veio protegida em si, pessoal, por cima ela veio protegida, mas por baixo não, né, aí é para acabado, né, vamos ver aqui, ó, por baixo era para, o que era para vir aqui, pessoal, era para vir uma, que nem veio na placa de vídeo, né, era para ter uma borracha aqui, vamos ver o que, deixa eu dar uma olhada, aqui, pessoal, aqui embaixo, aqui não tem mais nada, aqui embaixo, tranquilo, aqui tem um corde garantia, aqui, quer recorde, pessoal, deixa eu tampar o QR code aqui, 2023, né, está em, em hebraico, em hebraico, chinês, japonês, sabe lá que língua é, japonês eu acho, e vamos focar na nossa placa de vídeo aqui, ah não, se ela veio por baixo aqui, desculpa aí os, me desculpe os fabricantes, tá, veio por baixo mesmo, tá, a borracha veio protegida por baixo e por cima, tá, tá bacana, e só no, ela só não veio protegida, é, ela só não veio protegida, pessoal, pelos lados, né, tá bom, olhando isso também, vamos lá, pessoal, o processador já está embutido aqui, tá, já está encaixado, bacana aqui, não vou nem mexer nele, tá, é, olha a marca aí, ó, tá, vamos focar aqui para vocês, ó, é o Intel Shell, tá, é, um E5, 2670 V3, tá, ele disse que isso aqui é de 12 núcleos, eu não lembro do resto da configuração, mas aí tem 12 núcleos, tá, beleza, então, meus amigos, a placa que está com o selo dela, tá, é, o chipset, aqui os, esqueci o nome desses negócios aqui, tem uma dissipação boa aqui, tá, ok, aqui está os, os pintos de memória, né, dos fãs, aqui está meio, está levantado aqui, o do fã, está levantado esse pino do fã aqui, mas eu acho que não vai ter problema, não vou mexer nele, está levantado um lado aqui, a bateria, como vocês estão vendo aqui, vou tentar colocar aqui para vocês, aqui pessoal, olha aqui, aqui do lado, vem dois USB 3.0, quatro 2.0, o de rede, onde conecta o mouse, e o de áudio, né, só, era, pessoal, qual é a jogada desses caras aí, eles são bem espertinhos, né, eles não colocaram HDMI aqui, né pessoal, por quê, por quê, para obrigar vocês a comprar a placa de vídeo, né, vocês não, a gente, né, que eu comprei a placa de vídeo, né, mas, se você quer um PC game, infelizmente, vai ter que comprar uma placa de vídeo, né pessoal, infelizmente, por mais que na minha visão, eles poderiam encaixar uma placa, uma placa de vídeo aqui, uma RX, né, RX, né, de gráfico, processador gráfico aqui, na placa mesmo, só que não, ainda, o que é, que é, tá entendendo, o notebook tem uma placa de vídeo integrada, os videogames tem uma placa de vídeo integrada, o PS5, resumindo o PS5, tem um, entendeu, claro que ia ter que aumentar um pouco ela, tudo bem, mas, dá, dá de fazer, só que eles não querem nem, porque o dinheiro, vendendo, separado, né, tranquilo, vamos lá, o processador dele é bem grande, tá pessoal, grande, grande mesmo, então, e agora, o que eu vou defender, aqui pessoal, tem um esquema de ligação, tá, dos painéis, tá, aqui nesses dois pretos, a gente liga ela, dá um curtozinho aqui nos dois, toca nos dois, liga, quando a gente for montar ela, tá ok, para fazer o teste, antes de montar no PC, aqui dá de colocar em dual channel, o que dual channel galera, nem eu sei, eu só sei que tem que colocar uma aqui, outra no azul, ou uma no rei, outra no azul, vai ser dual channel, vai melhorar o desempenho, foi o que eu pesquisei galera, tá, desculpe aí, não saber informar para vocês, mas, só ir no pai dos burros galera, o YouTube, que vocês vão ver lá, qualquer coisa que eu vou no pai dos burros também, quando eu não sei, quando o YouTube, tem uns caras que ajudam bastante a gente, tranquilo, aqui é oito pino né, aqui é do, aqui é para ligar o, o YouTube é para ligar aqui, acho que é para ligar o processador, ou a placa de vídeo né, e não vou ver isso aí ainda, tranquilo, vamos ver aqui por trás dela, eu vou evitar de estar pegando galera, nos componentes dela, só na parte de, aqui ó, bom pessoal, tem um metal aqui ó, um dissipador também né, ajuda bastante, pessoal, eu tenho uma ideia aqui ó, eu vou, quando eu for montar ela, se der para fazer o vídeo, eu vou tentar explicar melhor para vocês, tá, a minha ideia, tá, eu quero trazer esse vídeo para vocês, para a gente também né, para mim, eu comprei aqui pessoal, eu comprei, dois coolers de 120 tá, olha, saiu 22 reais aqui, na minha região, deixa eu tentar abrir ela aqui ó, colocar pessoal, eu vou usar um, meu PC antigo aqui, tá, para montar ela, eu não vou usar, aquele monte de, 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 colorido, não, por quê, porque, porque é por causa do real também pessoal, tá, eu não tenho condição, de, um monte de bagulho, então, eu quero, eu prefiro qualidade, estética, se der, com o tempo vem, tá, se der, se não, tanto faz, a minha intenção pessoal, qual é a minha intenção, é, na, atrás do, da minha placa, do gabinete, eu vou fazer um furo, tá, um furo, esse redondo aqui ó, tá, e eu vou colocar aqui ó, aonde vai pegar essa parte, vai ficar, de fora, beleza, vou colocar um aqui, tá, e eu vou colocar o outro, cadê, cadê, essas peças aqui galera, eu comprei aos poucos, tá pessoal, não foi assim no monte não, tá, e a outra pessoal, eu vou colocar aqui ó, atrás, naquela parte do, do, do gabinete, tá, eu vou cortar lá, furar bacana, e vou adaptar, se esbolei aqui ó, é, a ventilação vai jogar pra dentro, vai ventilar aqui ó, toda a placa, tá, resfriamento, se vocês forem comprar um, PC desse pra, pra, pra jogo, essas coisas, trabalhe no resfriamento dela, tá, ah, mas vai entrar minha região, dá muita poeira, e qual é a minha ideia também, o que eu pensei, fazer, provavelmente eu vou fazer, eu vou fazer, ah, vai ficar feio, pessoal, eu falei, qualidade, tá, estética vem depois, deixa só eu achar, onde foi que eu coloquei aqui o, a borracha dela, ah, tá aqui embaixo né, beleza, eu vou tirar aqui, eu vou, eu vou pegar um papel, aqueles, como é que fala o nome, pessoal, tipo um filtro, tipo um filtro né, é um filtro né, atrás do PC, onde eu vou cortar, e ventilar pra dentro, eu vou, eu vou colar, é, filtro, tá, eu vou colocar um filtro, por quê, pra poeira não entrar, como ela vai ventilar, pra dentro, e o ar vai sair por dentro, entendeu, aí, eu vou colocar aqui, só pra não entrar poeira, quando a poeira, chegar aqui, ela prender tudo aqui, aí eu venho, limpo o filtro, e coloco de novo, tá ok pessoal, essa é minha ideia, tranquilo, que eu vou fazer no meu PC, eu vou mostrar pra vocês, tudinho, tá, pra vocês pegarem a mania, se um dia vocês fizerem, porque galera, se der tudo certo, se Deus quiser, der tudo certo, pegar bacana, a componente, ela vai ficar bem resfriada, tá, eu não tenho medidor de temperatura, ainda, mas se eu conhecer alguém, vou emprestar, e fazer o teste, ou um dia, eu compro um pra mim, tá ok pessoal, essa é minha ideia, tá ok, e aqui, e aqui por, e aqui por dentro galera, e aqui por dentro, aqui vai levar um cooler, tá, deixa eu ver se eu acho um cooler, que eu tava pensando em colocar aqui, rapidinho, vou dar um play, já venho com ele aqui, pessoal, esse aqui é o cooler, tá, que eu vou colocar nela, tá, que eu vou adaptar nela, espero que dê certo, meu filho já acordou pra ali, pessoal, vamos lá, eu tenho esse cooler aqui, galera, quer dizer, eu tenho esse cooler, né, master cooler, né, aquele RPG bonitão, que o pessoal compra aí, né, não galera, eu tenho esse aqui, tá, eu vou adaptar ele, nesse processador, é, eu não sei se tá, né, eu vou fazer teste, tá, vou, o único teste que eu vou fazer, se tá muito, falou, deu o dedo aqui, vou ver se vai emprestar ou não, tá pessoal, ele vai ficar aqui, ó, tá sujo, vou limpar, vou lavar ele tudinho bacana, tá, primeiro, tá, lavar ele, deixar só filé, e eu vou testar, se eu achar um cooler, mais robusto, eu vou, tentar colocar ele aqui também, tá ok, beleza, e, o que mais, que vídeo, né, eu vou tentar pessoal também, vou tentar também, eu vou tentar, colocar um cooler aqui, ó, que aqui também esquenta muito, pelo que eu vi nos vídeos, e também vou adaptar um cooler aqui no set, no chipset, tá, que ele faz quem tá de marcha, entendeu, ou eu vou tentar, adaptar um, vou conseguir um cooler maior também, vou tentar adaptar aqui também, os componentes, tá, talvez não dê porquê da placa de vídeo, que ela é grande, robusta, e vai vedar tudo aqui, entendeu, então, ou eu coloco um ventilador de cima aqui, um ventiladorzinho, para a parte também, para também ajudar na respiração da placa de vídeo, por aqui, dá de adaptar um aqui também, ó, por baixo, aí ele ia jogar na placa de vídeo, ele ia jogar na placa de vídeo e voltar, e aí ia resfriar toda essa parte aqui, entendeu, dá de fazer essa manobra, e aqui, dá de colocar um cooler aqui também, entendeu, um maiorzinho, no caso, não, esse aqui é muito grande, mas um, uns dois aqui, e a placa vai ficar bem resfriada, pessoal, bem resfriada mesmo, beleza, essa é a minha ideia, tem um cooler aí, para adaptar, se eu não puder adaptar aqui na placa, eu, eu, pego um de 12 volts, uma fonte de 12 volts, e ligo na tomada, pronto, matou a charada, entendeu, então, essa é a minha ideia, eu vou tentar trazer para vocês no vídeo, vou tentar, não vou garantir para vocês, tá ok, tranquilo, então pessoal, até o próximo aí, tá, esse é um, esse é um vídeo, como eu falei para vocês, mais demonstrativo, questão de, provar, se está tudo certo, e testar se vai funcionar também, né pessoal, essa é, por isso que eu vou trazer um vídeo, fazendo o teste, tentando, tentando funcionar ela, tá, a gente vai montar ela e funcionar, tá, pelo que eu vi, não vi nenhuma varia, tá, só aqui mesmo pessoal, vou tentar focar aqui para vocês, na parte onde leva o fã, tá, o fã, tá, tá, levantando aqui, ó, eu vou apontar o dedo aqui, ó, eu vou apontar o dedo, aí vocês vejam aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ok, está levantado aí um lado, tranquilo, vamos ver por aqui assim, vamos ver por aqui se fica melhor para vocês, tranquilo, só isso aí, mas ela estando soldada lá na placa direitinha, não tem, tá, mete o, do pau aí, então pessoal, até o próximo vídeo aí, tá, qualquer coisa aí, deixa nos comentários, e, até a próxima.